Olá pessoal de Águas Boas Olá pessoal de Águas Boas Boas e da participação do Alto Santos também terá a apresentação dos alunos do professor Rodalto na audição dos alunos será um momento muito especial então você que gosta de bateria você que gosta de música será um momento muito especial para aprender, compartilhar e trocar informações com todas as pessoas que estarão presentes lá também terão o sorteio de brindes como de costume eu vou tocar algumas músicas do projeto do Baião de Três e eu espero a presença de todos vocês será um momento de fato muito especial e muito marcante você que já foi em um workshop de bateria ou de qualquer outro instrumento convide os seus amigos você que ainda não participou de nenhum workshop então programe-se para participar desse super evento um grande abraço e até o dia 23 tchau tchau